Tem um VT, vamos mostrar porque esse cara tá aqui de volta, vai lá, roda lá Topolino, sai daí, Topolino, sai Voltou, voltou Meu Deus, foi apavorado Meu Deus do céu E pior que eu voltei correndo, eu voltei correndo, brincando Voltei correndo, brincando, porque eu não queria apavorar a sua família Foi só essa pegadinha, mas não foi só essa pegadinha É, foi um pouquinho mais grave Você ficou com queimaduras Não, eu fiquei com queimaduras de segundo grau dessa região E aqui segundo grau profundo, tanto é que eu tô com curativo aqui Mas o interessante, Rato, o que deu muito certo, eu quero agradecer Ao nosso departamento aqui, do ambulatório Que imediatamente me colocou uma compressa de gelo Isso parou, estancou a queimadura Então isso não deu uma queimadura de terceiro grau, poderia ter sido pior E aí nós fomos pro hospital, fiquei seis dias internado Que foi uma verdade, porque eu queria até passar pra vocês de casa Amanhã eu vou realizar as minhas primeiras gravações aqui Eu me senti na obrigação de agradecer primeiro a mídia A todos vocês que me pegaram no colo, me deram uma força grande Foram seis dias terríveis Muita dor, a queimadura dá muita dor Você queima um dedinho já, uma dor Muita preocupação, muita preocupação, o que iria acontecer O doutor Precope, com a equipe médica do Einstein A doutora Margarete Azenato Zanato Eles foram pra lá, fizeram uma junta médica E eu fiquei internado, tô até inchado Porque muita cortisona, essa coisa toida Pra poder não inflamar Não entrar num processo inflamatório Como eu vou gravar amanhã aqui no SBT Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar Eu gosto de produzir E existem alguns sorteios da Telecena Quero mandar um abraço pro Córcio, pro Tadeu Enfim, amanhã E eu não achei justo, depois de tudo o que aconteceu Não mostrar pra vocês que realmente houve um probleminha sério O meu afastamento da televisão e os seis dias internados Foram necessários mesmo Mas a gente tem que levantar a cabeça e ir pra cima Mais uma vez Eu, assim Eu me espantei muito com o que aconteceu na mídia Com os jornalistas Todos os programas A Sônia Abrão, a Kátia O Leão Eu vou pecar até Enfim Que me pegaram no colo mesmo Mas uma pessoa Que ficou o tempo todo comigo no telefone Quando não ficou Pediu pro Murilo ficar É esse cara aqui, ó Não, mas eu sou teu amigo Independente de se fosse no meu programa Qualquer programa com você Eu pegaria Você tem um caráter Você tem uma preocupação Você tem um coração Que o Brasil imagina que sabe Mas não sabe não Eu sei Eu sei o coração que esse homem tem Eu quero Eu quero agradecer ao Pelégio Ao Portioli O Portioli me pediu pra fazer o programa Na quinta No domingo agora Ao vivo Eu tô com problema com o médico Porque eu não posso muita iluminação Porque a pigmentação tá nova Tem uma série de cuidados Então, mas eu quero agradecer ao Portioli Agradecer ao Pelégio Toda a direção do SBT Muito obrigado pelo amparo Pelo carinho que vocês tiveram pra comigo E realmente Eu estou passando uma fase De agradecimento a Deus Porque o que aconteceu Nessas imagens que nós vimos Eu acho que Deus E os seus anjos de guarda Tiraram do meu rosto Aquela chama Que nós vimos Que foi E que nos levou a encerrar Quero avisar também, Rato Assim Eu faço isso Desde É importante Porque Alguns comentários É, você era do circo Eu fazia um monte de circo Fazia isso Desde os 12 anos O que que deu errado? O que que você acha que deu errado? Algumas coisas Por exemplo A tocha Ela estava muito É Muito Encharcada De querosene Quando eu acendo a tocha E passo pro marquito Vocês podem notar Que a mão do marquito Começa até a queimar Porque pegou fogo No Na haste No pau Olha lá Tá vendo? Ó Já tá na minha mão Lá o fogo Tá vendo? Quando eu soprei Quando eu soprei Que era normal Pingou uma gota Da tocha Na minha boca Foi onde eu me apavorei Me apavorei E pra segurança Minha Porque se eu Inspiro E o fogo ia pra dentro Acabou Eu não estaria aqui hoje Pra contar a história pra vocês Como é que é a história? Você Se ele respira O fogo vai pra dentro Ainda bem que ele tem treinamento Aí o querosene na boca Aí as vias respiratórias Você fez isso consciente ou você Não, não Consciente Jogar consciente Jogar consciente Joguei e saí Isso aí Deu a explosão Então eu queria Primeiro Falar assim Jamais iria fazer alguma coisa Que botasse em risco A minha vida Mesmo porque Não existe isso É Sou um cara que Adoro trabalhar Vou repetir Gosto de desafios E Houve uma Fatalidade Não façam isso Fatalidade Total Uma sucessão de erros Fatalidade Aconteceu Agora a gente está aqui Pra contar a história Muito bem Agora O que eu Mais eu admirei É que Mesmo ele no hospital Com toda a dor Porque a queimadura Dá muita dor Eu ligava E mandava ligar Eu ligava E ele estava Dando risada Brincando comigo no telefone Pra me tranquilizar Mas é isso Na verdade Eu sabia que era mais sério Do que ele falava pra mim Porque eu também conversava Com os médicos Então eu sabia que era mais sério Mas ele Tem pessoas que nasceram São pessoas de Deus E eu acho que é isso que você é Porque você não me deixou preocupado Quer dizer Eu ligava pros médicos Você não me deixou Porque toda vez que eu ligava pra ele A gente brincava Agora você não vai soltar mais fogo pela boca Você vai soltar pela bunda Brincar Vou te afogar Vou te afogar Não brinca mais com aí Eu brincando inclusive no programa Não vai mais jogar água aqui Fogo aqui Agora a próxima vez Eu vou afogar ele Eu vou arrancar E eu falei assim Pelo menos a gente viu Eu que gosto muito Estou sempre junto com ele Falei pelo menos a gente viu Quanto o povo gosta de você O preço Muito obrigado Vocês não sabem A força A força que vocês me deram Pra poder sair dessa Pra poder estar aqui contando Pra gravar amanhã Pra poder prosseguir Pra desejar pra vocês Um ano novo maravilhoso Um natal maravilhoso Com a família de vocês E não brinquem com fogo Minha boa palavra Qual a lição que você tomou Eu acho que precisava disso Até pra mim Pra você Pra todos nós Vemos quanto você é querido Pelo povo do Brasil Obrigado Obrigado Brasil Pressionante Obrigado Meu Instagram Pelos colegas Jornalistas O SBT tá arrebentando O povo perguntando Desculpe Eu não consigo responder todos Mas a gente tá bem Tá bem Graças a... Vocês vão ter que aguentar Só essa barvinha feia Essa barvinha feia Tá Agora deu pra ver Que você tá ficando velho Tá pra cá Eu queria agradecer Muito a presença do Tua Luiz Ricardo Obrigado Rato Obrigado Que Deus te abençoe Ratinho Ratinho Amém